Bom dia, bom dia! Então, já me arrumei pra ir trabalhar. Agora são oito horas e eu vou fazer o meu café. Hoje é véspera de Natal e aí eu vou trabalhar até as doze. E depois eu vou pegar uma carona e ir pra casa pra passar o Natal com a minha avó a véspera. O dia tá lindo hoje, deu um sol e o céu tá assim, azul, limpinho, limpinho, tá? Tá lindo. Vamos tomar o café então, que senão vou me atrasar. Eu vou fazer minha panquequinha de sempre, de banana, que eu como todo dia. Essa banana tá meio madura demais, vou ter que cortar ela. Esse pedaço não. E vou preparar. A banana, quando ela tá madura, é porque, ó, ela amassa bem facilzinha. Essa parte a gente não conta, né? Enquanto eu coloco a massa pra fazer, já vou ligar. Coloco a aveia, coloco o cacau. Bom, aqui fiz meu cafezinho, ó, já pra entrar no clima. Vamos comer. Tô prontinha pra trabalhar. E é isso aí, vamos lá. Ai, como é difícil segurar a chave. Vou usar lá no bolso. E vou colocar a minha máscara, que se alguém entra aqui. E aí, vamos lá. Vou colocar a chave. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Eu acho lindo aquele prédio, ele tá sendo construído novinho, novinho, já dá pra ver na rua que tem pouco carro, pouco movimento, nem sei se todas as coisas vão abrir, mas acredito que se ficar aberto o comércio até as 12 ali no máximo e aí depois tudo, né, todo mundo vai se preparar pra ceia, pra véspera, pra estar com a família. Geralmente nessa rua, quando eu tô indo trabalhar, nossa, tá sempre muito movimentado. Tchau. 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 Eu vim aqui me trocar e esqueci do meu jaleco em casa, aí eu botei esse branco hoje. Olha que bonito o banheiro do paisagem, vamos trabalhar. Tchau. 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 que lindo ir no shopping comprar pra ela olhar um cropped, mas não achei vou voltar ela vai lá em outro lugar agora eu vou voltar Ai, tô morrendo de calor Tô louca pra tomar um banho E arrumar as malas rapidinho As malas é uma sacola, né? Pra ir então Pra minha família Larga-se larga Tomar um banho agora Já tô arrumando o cantinho da bagunça aqui Vou ter que Vou ter que dar um jeito Pra não ficar bagunçado isso Vou levar nessa bolsinha pequena E daí, qualquer coisa Eu vejo que vai faltar Isso também Não é a coisa mais arrumada Mas Só pra mim lembrar Então um pouquinho Tenho isso de roupa Isso daqui E isso daqui É isso Vamos lá Acabei de tomar banho E tenho uns 30 minutos 40 até eles chegarem Pra me buscar Vamos lá Como eu não tenho espelho no quarto Vai e o celular mesmo Pra me servir de apoio Agora eu tô aqui deitada Esperando minha carona chegar Ai, coisa boa Tomar um banho Indo então Por que você é um escuro de pescoço? Você é isso? Você é tão macia Acho que é porque leva Sim Cheguei em casa Passei na minha avó Passei na minha avó Pra dar um oi pra ela E Vou passar lá A ceia com eles Não tem ninguém em casa Estão passeando Vou largar minhas coisas aqui Ai E vou pegar a chave Que minha mãe disse Que deixou aqui na gaveta Ah, deixaram tudo arrumadinho Vamos botar um balanço ali Que legal Ela disse que guardou na gaveta Minha mãe disse que deixou a chave na segunda gaveta Mãe, tu não deixou a chave na segunda gaveta Só se alguém pegou Vou lá Ver como eu vou Onde é que tá Olha só Que casa ajeitada Ora Não tem ninguém em casa Bom Não vou ficar nesse quartinho Ah Arrumaram diferente Aqui tá os meus presentes Já vou olhar Ó Caquíssila Bom Eu vou ficar Neste quartinho Deles Porque tem ar condicionado Né Então Vou deixar minhas coisas aqui Vou tirar a minha sapatilha Oi Bela Onde que tu tava Ei 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 Primeira coisa que a gente vem fazer É atacar a geladeira Eu vou pegar um pedaço Desse bolinho Rocambole Tocambole Hum Vamos ver o que tem aqui Hum Marinex Com choc Bela Com chocolate Uma pausa Que essa Bela Que que foi Vamos ver o que mais tem aqui Ah Deve ser pra mim Deve ser pra mim e pra Kíssila Não deve ser Mesmo Isso daqui Ai que lindo E agora O presente Da minha mãe Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que que tem Nesta sacolinha Dinheiro Né Ah E essa daqui São as máscaras Que eu pedi pra ela Encomendar Da mulher Então veio duas É assim Tem uma moça Que faz Aí a faixinha Assim a faixinha E daí a máscara Pra usar Olha só que legal Olha Abrir esse presente Aqui Consegui Difícil Numa mão só Ora Vamos ver o que que é Acho que é um brinco Né Pera Ó Uma bolinha Esse daqui Isso daqui É um Ó Olhe da tanto E corporal Nossa Muito cheiroso Uma delícia E o coque de sempre Aqui Ai ai Que coisa boa Ó Deixei Desligado Vou desligar a luz Ai esqueci a luz Ligada Agora Tem que tomar Um matinho Coisa boa Ligada Que coisa boa Ligada Ligada Que coisa boa E escureceu Anoiteceu E eu já comecei a tomar um chá de bolo Pra preparar o estômago Pra comer lança Tô conectado no telefone Vamos comer O que nós temos aqui do forno Hum, não dá pra enxergar muito bem Ora O teu presépio, vó Fazendo aí, vó Maionese De quê? Batata De batatinha Não é muita comida? Não Comemos até que dá, né? Sim Eu tenho Uma crepolha Eu queria O quê? Tá preparado, vó? Um sorriso? Tá bom Vó, vó cantou Temos um bolinho Olha que lindo Só na coca, vó Não vai tomar um vinho? Vó Cerveja? Cerveja? Vamos cortar o bolo Sim Aqui um Eu já cortei Agora eu vou cortar o outro Um pedacinho O primeiro pedaço vai para o vô Ou para a vó Ou para a vó Vô, vó Que é o mais novinho Olha só Último! Sério? Sim Meu! E bem docinho, vó Meu, que delícia É só tu que precisa cantar O vô O vô tem o talento dos dedos A vó tá na uva ainda Daí depois a cantora Ela tá preparando a garganta Será grande glória pra mim Será sinfonia pra mim Amém É, vinte e cinco Levante Vinte e cinco anos Do violão Da idade da piscila Né? 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 Opa! Perdeu na estrada É, mas é sua Como ela tá grande, né? Eu tenho uns videozinhos dela Bem pitoquinha É É seu Walter e sua gata É, vô? Não tem verdade Ele não fala nada Então ele concorda Viu? Olha lá Ela viu o passarinho lá Não é, vó? Será que não? Ahn Isso porque ela quer Ele já é bem Tchau, vó Tchau, minha linda Boa noite Boa noite Obrigada pela ceia Tá bom? Dorme Amanhã eu venho aqui Pra nós tomar café Tomar mate Vai ficar por aí, tá? Tchau, vó Eu vou olhar um pouquinho A televisão Não Eu até vou dormir Na cama da mãe Acho Tchau, vó O céu tá bem estrelado Tem as feis marias Você também Até amanhã Oi, Belinha Agora eu e você Em casa Nossa janta Foi tão boa Ter passado com os meus avós Foi tão bom E Só tenho a agradecer Pela saúde deles Por a minha saúde E toda a minha família E isso pra mim Não tem preço, né? Ainda mais no tempo Que a gente tá Olha aqui Quem tá me fazendo companhia E É isso aí Eu vou finalizando O dia por aqui Foi um dia muito bom E muita gratidão E Nós vamos ficar aqui agora, né? Assistir um pouco de TV E depois Dormir que já me deu sono Went pretty much like this Se você for 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 Se você for